Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, na sequência eu estarei mostrando aí como fazer a ligação, o comando de sistema de iluminação através de contator. Contator é o que o pessoal chama no mercado, muitos, não todos, mas muitos chamam de chave contactora. Então nós vamos aprender a fazer o comando através de uma chave comutadora, que é uma chave de painéis industriais, utilizado no comando de bomba, automático, manual, e também através de relé fotoelétrico, através de timer, que são sistemas alternativos e muitos utilizados aí no ambiente industrial, em shopping centers, grandes lojas aí do mercado, grandes players que você vai encontrar em lojas, solicitam ao eletricista que faça esse tipo de ligação e muitos deles, como estão acostumados com interruptor, com disjuntor, com instalação tradicional de elétrica, acabam se perdendo, acabam correndo, acabam deixando de pegar serviços por esse motivo. Então, nesse vídeo você vai ter a oportunidade de ver na teoria ali o diagrama, como é que funciona a ligação, o desenho dessa instalação, e também na prática como é que você monta, como é que isso funciona de forma mais objetiva, tá certo? E aproveito para dizer para vocês, galera, que esse vídeo que eu vou mostrar, faz parte de uma das aulas do nosso curso completo de comandos, tá? O curso de comandos elétricos, ele é muito importante para o eletricista, para o técnico de manutenção, quem trabalha com refrigeração, que tem muita automação, hoje em grandes ar-condicionados, com maiores potências, grandes quadros de comando, você vai na rede hoteleira, em hotéis aí, tem aquele sistema de automação onde você, quando coloca o cartão, quando você entra no dormitório, no quarto, você coloca o cartão e aí é acionado o sistema de iluminação, o sistema de ar-condicionado, o sistema de TV, quando você deixa o quarto, tira a chave, tira o cartão, ele desliga todo esse sistema, deixando apenas o refrigerador, o freezer ou a geladeira ligada, né? Então tudo isso aí é feito através de placas eletrônicas, ou através de contator, e a instalação é bem diferenciada, então o eletricista se perde muito. Então esse vídeo vai ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso, tá? Mas se quiser aprender mais, pessoal, se quiser realmente evoluir, dar um upgrade na carreira de vocês, vocês já são eletricistas, ou que já fizeram curso técnico, mas que esqueceram, não pegaram muita prática, eu recomendo muito esse curso, porque você vai aprender ligação de diversos tipos de motores elétricos de 3, 6 e 9, 3, 6, 9 e 12 pontas, tá? Com todas as tensões trifásicas, também vai aprender motores monofásicos, todos os relés de sobrecarga, relés protetores, relés temporizadores, sistema de sinalização, ou seja, um verdadeiro curso de comandos para aquele que quer aprender do zero e se tornar aí um especialista nessa área, tá certo? Temos a postila bem completa, bem ilustrada, personalizada, escrita por mim mesmo, tá? Que fiz diversos treinamentos em fabricante, como a WEG, por exemplo, para pegar lá o melhor, para filtrar, para colocar de forma prática para vocês aí, ok pessoal? Também aproveito para dizer que estamos encaminhando uma série de vídeos sobre instalação elétrica predial, uma casa que está começando do zero, começou do zero, nós já estamos com a laje pronta, pronta para concretar e isso tudo está sendo filmado, gravado e explicado para vocês, tá? Então realmente é uma série completa de instalação elétrica predial, residencial, onde você que quer aprender de fato a instalar uma casa desde o zero, vai ter essa grande oportunidade no nosso canal, que vai estar disponível daqui a um tempo aí, ok pessoal? Não deixa de compartilhar nossos vídeos aí, ajudar o nosso canal a crescer, dá um joinha para a gente aí pessoal, por favor, tá? Peço por favor aí que vocês ajudem a nós estar mantendo o nosso canal no ar e compartilhar, ajudar a gente aí, tá? E não esquece de clicar no sininho para que você receba notificações de novos vídeos, tá certo? Quem quiser saber sobre o curso de comandos, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do curso de comandos, também terá todos os nossos dados de contato, qualquer dúvida pessoal, estamos à disposição. Vamos ao vídeo então? Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de demonstração prática, nós vamos estar vendo a aplicação, a utilização do nosso amigo contator acionando lâmpadas, tá? Circuito de iluminação. Para isso, nós vamos estar verificando o acionamento com um botão de comando, tá? Botãozinho que vai ligar e desligar o sistema, poderia também ser utilizado uma botoeira, né? Para ligar e desligar a iluminação, bastando para isso que você utilizasse aí o contato de selo 1314 para manter selado na hora que você liga, né? E aí nesse caso você teria que ter um botão vermelho, um botão verde ou preto para ligar a iluminação e um botão vermelho para desligar a iluminação, certo? O que nós vamos estar verificando aqui na prática é a utilização dessa chave tecla aqui, né? Que ela vai fazer o comando de ligar a iluminação. Isso é bastante usado, tá, pessoal? Em fábricas, shopping center, rede de lojas aí, onde o gerente, onde o pessoal da engenharia, o pessoal que cuida dessa parte aí, eles não querem interruptores e também não querem que os funcionários, né? Que as pessoas acionem diretamente disjuntores, tá? Claro que poderia ser utilizado o interruptor com mais capacidade, né? Mas os engenheiros optam aí por fazer comandos elétricos de acionamento de iluminação. Inclusive alguns com sinalização por lâmpada também, né? Quando liga a iluminação, aciona a lâmpada lá no painel, né? Aí tem um painel onde fica disponível para as pessoas, para os usuários, onde lá vai ter várias chaves dessa aqui. Cada chave dessa aciona um certo número de lâmpadas, né? Um corredor, né? Aí mais um do lado aciona outro corredor, mais outro aciona outro corredor. Você pode ter uma identificação embaixo da chave tecla ali, da chave seletora, indicando qual corredor um, corredor dois, caixa, gerência. Você pode estar informando lá no painel, né? Você tem um painel lá com uma série de chaves e aí você pode estar colocando informações embaixo que facilite aí o acionamento da iluminação por parte dos usuários, tá? O que nós vamos estar vendo aqui então é basicamente isso aí, tá pessoal? Utilizando o contator, nós já estamos usando ele bastante tempo aqui na aula acionando motores elétricos, né? Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade para vocês aí que já chegaram até esse ponto em estar usando o contator para fazer comando de iluminação ou qualquer outra coisa que seja, tá? Só que a gente tem experiência pelo curso presencial nosso aqui, de alguns eletricistas que têm essa dificuldade, tá? Certo que quando chega nesse ponto, eu acredito que as pessoas já vão saber, né? Pela formação que teve até agora, eles já vão saber o que fazer, mas existe aqueles que têm um pouco de dificuldade de entender como que eu vou fazer acionamento de iluminação utilizando o contator, por isso eu vou explicar para vocês esse diagrama que está aqui, que está comigo, que é o mesmo diagrama que vocês têm no material de vocês aí no módulo 8, tá? E aí nós vamos fazer uma prática aqui utilizando a chave seletora, eu vou fazer uma prática com vocês também, a gente poderia estar fazendo aqui utilizando um sensor de presença, tá? Esse aqui é um sensor sem fotocélula, simplesmente um sensor que detecta a presença e aciona o circuito de iluminação. Nós temos também a fotocélula que pode estar comandando também contatores, tá? Esse modelo aqui é um modelo mais antigo, que precisa de uma base aqui, né? Mas só para mostrar para vocês, o que a gente pode estar utilizando nessa demonstração prática é esse relé fotoelétrico aqui, ó. Esse relé fotoelétrico também é uma fotocélula, tem um sensor aqui na ponta, ele detecta a variação da luz e ele faz o comando aqui na saída dele. Só que ao invés de a gente acionar diretamente o... No caso aqui, a fotocélula teria capacidade para acionar essas lâmpadas tranquilamente, mas você imagina aí um campo de futebol ou uma iluminação muito mais potente, né? Imagina aí 2.000 watts, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 watts de potência. Aí, esse aqui só tem capacidade para 500 watts, tá? Esse relé fotoelétrico aqui. Essa fotocélula, que também é um relé fotoelétrico, né? Esse aqui tem capacidade para 1.000 watts de potência, tá? Agora, imagina que você precisa de algo maior. Então, nesses casos, quando você precisar de potências maiores, né? Você precisa comandar algumas cargas com a potência mais elevada, aí você pode fazer o uso aí do nosso amigo contator, que aí você seleciona o contator com a potência que você precisar, tá? Você sabe que você tem contatores aí a partir de 5 amperes, vai até 1.000 amperes de corrente. Você pode selecionar aí uma ampla gama de contatores aí para fazer acionamentos. Então, pessoal, primeiro caso, nós vamos fazer acionamento com tecla, chave tecla, comandando contator, comandando iluminação. E, na sequência, nós vamos estar verificando outras alternativas, como o relé fotoelétrico, como o sensor de presença. E também eu tenho aqui disponível, tá? Um timer analógico, claro, né? Um timer analógico, mas poderia ser um timer digital, tanto faz, tá? Como é que a gente poderia estar implementando um timer, né? Um timer controlando o contator e o contator controlando o circuito de iluminação, beleza? Vamos ver primeiro como é que funciona o esquema no papel, depois a gente vai ver na prática ali, ok? Muito bem, pessoal. Aqui no esquema aqui, nós temos o acionamento, que é o comando propriamente dito, que é essa parte aqui, tá? Onde nós temos o nosso contator K1, uma lâmpada de sinalização. Aqui embaixo a parte do neutro, né? Barramento de neutro. Aqui a chave S1, que seria aquela chave de tecla, né? A chave seletora, que nós vamos usar ali, certo? A gente chama de chave comutadora. Aqui nós temos um disjuntorzinho, onde vai entrar a alimentação, que alimenta o circuito de comando. Do lado de cá, nós temos o circuito de força, tá? Aqui foi representado com três fases. Nós vamos usar apenas uma fase só, tá? A L1, L2, L3, acionando três disjuntores monopolares, tá? Não é motor que vai acionar para baixo, são simplesmente iluminação, né? Circuit de lâmpadas. Então, cada disjuntor desse aqui, né? Vai estar protegendo um conjunto de lâmpadas aqui, que aí vai variar em função da necessidade do cliente lá, em função da potência e tal. Então, você vai estar selecionando o teu disjuntor, dependendo aí de quanto de corrente você vai precisar para o circuito de iluminação. Também a bitola dos cabos, que vai estar utilizando ali para essa parte, tá? Você percebe que aqui nós temos uma carreira de lâmpadas, aqui nós temos outra carreira de lâmpada e aqui nós temos outra carreira de lâmpada, tá? Aqui nós temos três disjuntores ligando em cada entrada do contator. Aqui está o nosso contator, ó. Aqui está os contatos de força do nosso contator, né? A entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. A gente pode estar utilizando o seguinte, um contator só e fazendo jumper, tá? Fazendo outro sistema. Então, esse diagrama aqui é bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo de você instalar, assim, de você entender como que ele funciona. Esse outro diagrama aqui, ó, também não é nada complicado, tá? Bem tranquilo também. Nós temos aqui a entrada de alimentação, um disjuntor aqui que está alimentando o circuito de comando. Ele está alimentando aqui diretamente a nossa fotocélula, tá? Ou um sensor de presença, tanto faz. Tá? Então, desceu aqui do disjuntor, ele já alimenta aqui a fotocélula. Nós temos uma saída de fase para cá, que é a saída de fase. Claro, isso aqui é opcional, tá, pessoal? Aqui foi só uma maneira de estar mostrando para vocês. O ideal é você ter um disjuntor para o circuito de comando, que é bem fraquinho, né? Dois amperes, um amperes, dois amperes. E um disjuntor maior aqui, né? Um disjuntor de dez amperes no mínimo, para o circuito de iluminação, tá? Então, aqui foi colocado direto para cá, para a gente fazer a nossa prática. Mas o ideal é que você tivesse algo como você viu agora há pouco, né? Com esse esquema aqui, onde você tem um disjuntor para cada circuito de iluminação. Ou seja, o circuito de comando tem um disjuntor para ele. E o circuito de força aqui tem os disjuntores para ele lá. Esse seria a melhor solução, tá? Agora, aqui nós temos a solução de estar colocando aqui só para fazer o funcionamento dele, se não for uma carga muito elevada também, né? E aí aqui, ó, interessante que você pode estar jampiando aqui em cima também, tá, pessoal? Você jampia aqui e aí você dobra ou triplica a capacidade de corrente do teu contator, tá? O que eu vou estar fazendo ali, uma demonstração na prática, basicamente isso aqui, eu vou jampiar o contator, tá? E aí eu vou sair com três saídas aqui só para ficar um exemplo prático de vocês aí. É claro que isso aqui, ó, esse fio que sai aqui do contator, seria o retorno, né, que está indo lá para a iluminação, né? Que vai ligar todas as lâmpadas por esse contato aqui, tá certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta lâmpadas aí, sei lá, cinquenta lâmpadas, depende muito do que você vai precisar, ok? Só nunca pode, claro, extrapolar a potência, né, das lâmpadas, não pode ser maior do que a potência que o contator pode acionar. Potência tem a ver com corrente, né? Quanto mais potência, mais corrente. Então, tem que fazer a conta direitinho lá, para estar colocando a coisa aqui de forma que não prejudique ninguém, tá? Até porque você sabe, né, a fotocélula ou o sensor de presença, eles têm potência máxima de 500 watts. Se você está usando um contator para acionar as lâmpadas, é porque você precisa de mais potência. Então, é necessário que você saiba quanto é essa potência que você vai usar aqui, para poder selecionar o contator correto, né? Ah, eu preciso aqui de... Ah, as potências aqui vão precisar de 15 amperes aqui. Beleza, então seleciona um contator que tenha capacidade de corrente de 15 amperes, certo? Se ele tiver capacidade de 15 amperes, é 15 amperes por contato. Se você usar os três contatos, ele já passa a ser 45 amperes, tá? Só um exemplo para vocês entenderem legal aí, tá? Pessoal, então vamos começar a trabalhar aqui, vamos começar a montar, né? Eu vou começar com a chave tecla, então. Chave comutadora, a montagem. E aí nós vamos acompanhar passo a passo essa montagem aqui. Beleza? Bem, pessoal, então aqui está o nosso contator de força, que nós vamos estar utilizando para fazer o acionamento do circuito de lâmpadas, tá? Você percebe o seguinte, ó. Aqui é o disjuntor de força que nós estamos usando aqui. Eu estou saindo com o cabo preto ali, tá? Eu estou jampiando, jogando ele para a entrada do contator aqui, no L1. Jampiando para o 3L2, jampiando para o 5L3, tá? Então esse jumper aqui está pronto. Então eu estou saindo do disjuntor, estou jampiando lá. Aqui na saída desse contator, cara, o que eu fiz aqui, ó? Esse primeiro cabo aqui, ó, liga numa primeira lâmpada, tá? Certo? Então esse cabo branco aqui, ó, está ligado nessa lâmpada aqui, que vai representar para nós aí uma carreira de lâmpada, tá? Essa nossa lâmpada aqui vai representar uma carreira de lâmpada, tá? Agora eu vou mostrar todo o funcionamento para vocês. Aqui nós temos o fio amarelo, que nós temos aí uma segunda lâmpada ligada ali, que essa segunda lâmpada aqui vai representar para nós, né, a saída de uma segunda carreira de lâmpada, certo? Aqui você vai jampiando elas de duas, três, quatro, cinco, né? Você sabe que você tem que ir jampiando lá em cima no teto, né? De forma a ligar todas elas em paralelo, ok? Então aqui nós estamos representando apenas uma. Esse aqui é o retorno que vai para essa carreira aqui. E aí nós temos aqui mais um outro fio aqui, branco, que também está ligado a uma outra lâmpada, que representa a nossa terceira carreira de lâmpadas aqui, tá certo? Então aqui nós temos as três saídas aqui do contator, pegando as fases lá de cima, direitinho lá. É claro que aqui eu usei apenas um disjuntor, como eu falei para vocês, eu poderia ter três disjuntores, um para cada entrada do contator, tá? Num caso prático, no caso de um shopping center, de uma fábrica, com certeza seria a melhor solução, tá? Porque você colocaria, você diminuiria a bitola de saída dos condutores de retorno. Imagine o seguinte, você poderia ter, um exemplo, um e-mail como esse caso aqui, esse aqui é o condutor de um e-mail, tá? E trabalhando com o disjuntor aqui de cima, de 10 amperes, tá? Esse disjuntor aqui de 10 amperes, você poderia ter três disjuntores de 10 amperes, trabalhar com cabo de um e-mail. Vamos supor que você vai usar os 10 amperes máximo mesmo ali, tá? 10 amperes ali, numa tensão de 220 volts, cara, você sabe, multiplica a potência pela, multiplica a corrente pela tensão, 220 vezes 10 amperes, 2200 watts. É que você poderia ter, na saída de cada circuito desse, uma potência de até 2200 watts. Claro que você não iria extrapolar, você iria levar alguns fatores em consideração. Vamos supor que você mantenha 80% disso aí, né? Então, você conseguiria, sei lá, 1500 watts cada saída aqui, ó. Essa 1500, essa aqui 1500, essa aqui 1500, ou 1600, que seja, né? Você conseguiria trabalhar com condutores de um e-mail, tá? E aí, a tua saída, os teus disjuntores ali, 10 amperes cada um. É a melhor solução, tá? Ah, mas se eu quisesse usar um disjuntor tripolar, entre as três ali, pode ser também, tá? Aí tudo depende do projeto, lá. O foco aqui não é elétrica peridial, o foco aqui é mostrar pra vocês como ligar um contrator, né? Usando chave e tecla, usando sensor, fotocélula e um timer aí, na prática, pra você ver como é que funciona, tá? Então, beleza. Então, vocês já verificaram aqui, ó, a saída deles aqui. Aqui foi jampiado. Nós temos aqui o A1, que eu ainda não liguei, tá? Esse aqui tá ligado, aliás, esse aqui tá ligado no A2, tá, pessoal? Olha aí, se você perceber, esse aqui tá ligado no A2, né? Esse fiozinho cinza aqui tá ligado no A2. E esse aqui tá ligado no A1, né? Então, eu não liguei essa parte ainda, tá? O A1 e o A2 estão esperando pra ser ligado. Ok, agora que nós já vimos aí, vocês já viram as lâmpadas que eu conectei ali direitinho, né? Já viram o contrator mais de perto. Nós vamos começar a instalação, então, de acordo com o nosso diagrama aqui, tá, pessoal? Como sempre, né? Seguindo o nosso diagrama. Então, nós vamos fazer primeiro o circuito de comando aqui, depois o circuito de força tá praticamente pronto já, né? Então, não tem muito o que fazer ali, não, tá? Aqui tá pronto, nós vamos tá montando aqui o circuito de comando. Ah, mas como assim tá pronto? Já mostrei pra vocês, né? A saída das lâmpadas aqui. Tá tudo prontinho, tudo conectado, né? Os retornos dele. Os neutros das lâmpadas aqui, tá, pessoal? Todas elas aqui, ó. Das três lâmpadas aqui, os três neutros aqui, ó. Que são os produtores azuis. Eu já conectei aqui através desse conector de emenda. Joguei aqui nessa outra, nesse outro conector de emenda. Daqui, ele tá indo pra outra experiência que vamos fazer depois, mas ele tá indo lá no neutro de entrada, tá? Então, os neutros das lâmpadas já estão também todos conectados, tá? Todos os neutros das lâmpadas já estão devidamente conectados, tá? Ok? Daqui a pouco vocês já vão ver o circuito funcionando, tá, pessoal? Bom, ok. Vamos começar então com o circuito de comando. Saída do disjuntor de comando, que vai ser esse aqui. Nós vamos sair com o condutor, né? E ele vai pra onde? Ele vai pra chave, tá, pessoal? Nossa chave de tecla aqui, tá? Ok? É uma chave aqui com contato 3 e 4, normalmente aberto. Então, vou colocar aqui um condutor aqui no 3. E vamos começar mais uma demonstração prática pra vocês. Bem simples comparado com as anteriores, né? Aqui fechou. Vamos colocar na saída do nosso disjuntor aqui. Lembrando, né, pessoal? Sempre fazer o serviço com o circuito desenergizado, tá? Meus disjuntores estão todos desligados aqui, tá? Nunca fazer com o circuito ligado, né? Nada. A saída do... Vamos ver aqui. Aqui eu saí do disjuntor, entrei na chave. No 3 da chave, né? O 4 da chave aqui vai pro A1 do contrator K1 e vai pra lâmpada vermelha. Já que a gente vai querer usar a lâmpada vermelha, né? Eu não tava previsto de usar, mas já que tá marcado aqui no esquema, eu vou usar a lâmpada vermelha, então, pra indicar que tá funcionando. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou sair com dois condutores aqui da minha chave. Um condutor vai pra lâmpada vermelha. E o outro condutor vai pro A1 do contrator aqui, ó. Tá? Então, já tenho aqui esse condutor que eu já mostrei pra vocês lá, que tá ligado no A1. Então, a saída da chave no A1 do contrator, né? E o outro fio ligado na lâmpada vermelha lá, tá? Ok. Agora eu vou ligar o neutro na lâmpada vermelha também, tá, pessoal? O neutro não está ligado na lâmpada vermelha. Então, eu vou ligar um cabinho ali. Número dois da lâmpada aqui. Pra mim ligar... Vamos ligar o neutro. Eu vou pegar desse barramento aqui, ó. Dessas emendas aqui, tá? Esse conector de emenda aqui é uma mão na roda, né? Vocês já perceberam aí que eu usei bastante durante o nosso curso aqui, né? Então, ok. Tá ligado, então, a lâmpada vermelha. Tá ligada a nossa chave. O contrator aqui, ó. Eu tô precisando ligar também, tá? O A2, que é esse fio aqui que tá na minha mão aqui, ó. Que é o A2 do contator. Também vai pra onde? Também vai pro neutro. Então, eu vou colocar aqui mais um borne aqui, mais uma entrada, né? Vou sempre puxar pra ver se tá firme, tá, pessoal? Ok. Certinho, então. Sem mais demoras, o circuito está pronto. Perceberam que foi bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo, né, pessoal? Aqui eu tô usando três disjuntores no diagrama, de acordo com a postila de vocês aí do curso, né? É o mais certo. Aqui eu só usei um e fiz jumpers, né? Vocês viram, né? Jumpei. E aí eu coloquei, ao invés de ter três carreiras de lâmpadas e tal, eu tô colocando uma lâmpada em cada saída, tá? Beleza? Uma saída vai pra uma lâmpada, outra saída vai pra outra, outra vai pra outra. Os neutros ali, tudo pro barramento de neutro, né? Já expliquei pra vocês. E o circuito de comando, entra a fase no disjuntor, sai no disjuntor, entra na chave, chave comutadora. Chave alimenta a bobina do contator e alimenta a lâmpada vermelha lá do painel, né? Beleza? Certinho, então. Ligou a lâmpada, alimenta o contator, atraca os contatos dele, as lâmpadas são acionadas. Vamos ver funcionar, então? Vamos ligar primeiro o circuito de comando. Agora ligamos o circuito de força. Tudo certo. Aqui tá a nossa chave. Vocês vão ver as três lâmpadas sendo acionadas, tá pessoal? E essa lâmpada vermelha também sinalizando. Viu? Bem tranquilo. Isso aqui fica onde? Isso aqui fica num quadro, lá, né? Fica num quadro, num local lá que o pessoal da loja vai escolher, da indústria, sei lá o que lá. Onde você pode ter uma, duas, três, quantas chaves seletoras você quiser, pra quantas carreiras de lâmpadas você quiser comandar, ok? E aí é interessante que cada chave que tá comandando um contator, você pode sinalizar no painel lá, né? Tá vendo? Pode sinalizar lá. A pessoa já sabe que foi energizado lá. Porque às vezes ela tá comandando um local distante, remoto, que ela não consegue ter visão direta. Então, com o acionamento aqui, ela consegue verificar isso através da visualização. Esse aqui é o circuito de força. Se eu desligar o circuito de força, eu desligo a força, porém o comando continua funcionando, né? Certo? Agora sim eu desliguei meu comando. Agora sim eu desligo meu disjuntor de comando. Vamos ver agora, pessoal, a aplicação nesse mesmo circuito que tá aqui pronto. Agora, sem utilizar a chave comutadora e sim utilizando uma fotocélula, tá? Vamos começar mostrando com a fotocélula, então, como que eu faria, então, a utilização de uma fotocélula fazendo esse comando que nós temos aqui.